Bom dia para o senhor, bom dia para a senhora, bom dia para quem for da sua família Como a gente sabe, a última atualização do Playstation liberou o Remote Play para Mac, Windows e eu acho que Linux Bom, eu estou no Mac, eu formatei ele, criei vergonha na cara, instalei o novo sistema e agora está rodando o Remote Play aqui E eu não sei se vocês têm a mesma dúvida que eu tinha Se funciona, se funciona bem e se não tem delay da imagem que está girando do seu Playstation para o seu computador Eu acho que a primeira coisa mais importante que eu tenho a dizer aqui é que eu uso cabo tanto no meu Mac quanto no meu Playstation Eu não uso Wi-Fi de jeito nenhum, nem para jogar, nem para fazer upload de vídeo, sempre com cabo E para você ter uma boa experiência com o Remote Play, eles recomendam acho que 12 MB de upload Isso é muito, né, para bastante gente A minha internet é de 100 MB de fibra, então geralmente quando eu faço o teste ela dá mais de 100 MB de download E uns 60, 50 de upload Então talvez isso que funciona para mim não vai funcionar para você do mesmo jeito se você testar na sua casa, né Mas se você quiser tentar e deixa se funcionou ou não aqui Mas eu vou mostrar aqui com o que eu expliquei, né, da minha internet e tal para vocês Olha só, ele já está conectado aqui Você conecta com o cabo, né, tem que estar ligado no computador, o cabo do controle E eu só não estou conseguindo ainda entrar em party ou fazer o software de gravação reconhecer o áudio aqui do Remote Play Isso eu vou testar, vou tentar mais para frente, né Mas olha só, para vocês verem que não tem delay, olha só A resposta dele, não sei se dá para ver aqui, é em real time, olha só E claro, eu estou aqui mandando a imagem para mim a 720 em HD e a 30 frames Então ele só manda a 30 frames Então se você for jogar um Call of Duty ou um Battlefield ou acho que o Battlefront Que são 60 frames por segundo, não vai funcionar Eu testei aqui com jogos que rodam a 30 frames por segundo, né, no caso o Destiny Só que o Destiny ele é Full HD E aqui eu só vou ter a imagem em HD Você perde muito Você perde um pouco da qualidade da imagem Isso é fato, você perde brilho, você perde o contraste Por mais que o monitor seja bom Você está mandando, né, via streaming para o seu computador Eu vou mostrar aqui para vocês o The Witcher, tá Vocês veem que não tem lag nenhum Olha só Já foi Bem rápido Vamos continuar aqui o jogo Já se preparar para a DLC que sai na terça-feira Então eu achei uma experiência muito boa O Remote Play Ah, eu vou mostrar para vocês em tela cheia, né Aqui Agora está em tela cheia, né E é claro, uns detalhes ou outros você vai acabar perdendo Isso é inevitável Infelizmente Mas para ser um negócio que ele está me mandando É Remotamente, né Tanto que minha TV está desligada Eu estou jogando mesmo a imagem aqui Ele Não é ruim, cara Olha só A imagem não é ruim Claro que é o que eu falei Você não vai ter o nível de detalhe que você tem no Full HD Mas mesmo assim, ó Dá para jogar numa boa E não tem taxa de De Delay Não tem delay Olha só Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui Ó Vou olhar para o lado Ó Ó Eu testei bastante Eu joguei The Witcher aqui por mais de uma hora E não tem delay, cara É impressionante mesmo a qualidade do programa da Sônica É claro que também vai muito do computador, né Da máquina que você tem E da tua internet A capacidade da tua internet de fazer streaming Assim, porque Você assistir um Netflix Você está fazendo download do negócio, né Você não está mandando informação Aqui eu estou fazendo upload, né Eu estou mandando o sinal do meu Playstation aqui Então são várias coisas que você tem que prestar atenção Por exemplo O que eu falei Eu só uso cabo Eu não uso De maneira alguma Wi-Fi Para videogame Ou para o computador Só para o celular mesmo Porque não tem como Porque o Wi-Fi Para você ter um roteador Que não vai perder nada É muito difícil Né A única coisa que eu não estou conseguindo aqui É configurar para sair o áudio do game Junto com o programa de gravação Isso eu vou Baixar algum programa Alguma coisa Que Que vai me possibilitar Dois canais de áudio Eu acho que fica melhor Ou talvez um microfone USB Porque Vocês estão vendo Olha só Eu estou ouvindo pelo fone O som do jogo Mas não tem Fone aqui Tá Então eu não sei a configuração aqui Que eu tenho que fazer ainda Para ficar 100% Mas já adiantando uma coisa Para vocês Agora eu baixei um software De live stream Para o Mac Ou seja Eu vou poder fazer stream Disso aqui Que vocês estão vendo Para o YouTube Então Eu vou poder jogar A DLC do The Witcher Fazer o streaming Para vocês Com o Facecam Agora Eu vou poder Fazer Destiny Com o Facecam Streaming Que vocês pediam antes Por isso que também Eu demorei um pouco Para voltar A fazer live stream Eu queria voltar A fazer um negócio Com qualidade Então eu estou preparando Uma coisa bem legal Já que eu estou com esse negócio Sem placa de captura Sempre usando O poder mágico Da tecnologia Dos videogames Então Logo logo A gente vai ter streaming Com o Facecam A porra toda Eu vou deixar os comentários No monitor de cima Que era onde eu jogava Ficava muito ruim Eu fazer streaming Olhando para lá Meu pescoço doía Não jogava tão bem aqui Estou olhando Testei o Destiny também Só não vou por Destiny Porque é mídia Física Então eu tenho que tirar O The Witcher Colocar o Destiny Mas Deu para jogar de boa Sem lag nenhum No Crisol Lag que eu digo Do tempo de resposta Que você tem Do controle Para mirar Para fazer qualquer coisa Para o Para o jogo Então Cara Valeu muito a pena E agora Também aqui Possibilita A mim De poder fazer Gameplay Com o Facecam Bem mais prático Porque antes Eu também gravava ali Os 15 minutos E gravava minha Minha cara aqui No Mac E depois juntava Agora Tudo Porque assim É claro que eu não vou fazer Em Full HD Em 1080p Mas Eu já não fazia antes Porque o Playstation Só grava em HD Então por mais que o jogo Seja em Full HD Eu fazia em HD Então A qualidade vai ser a mesma Eu vou tratar um pouco A cor É claro Para deixar mais bonito Mas é isso Vale muito a pena Testar Mas só segue as dicas Que eu falei Cabo Se sua internet For de 1 2 Acho que até 10 megas Eu acho que não rola Infelizmente Tem que ter uma internet Com upload Não é o download Você tem que se preocupar Com o upload Que é o que manda o sinal Tem que ser bem alto Então É isso Eu recomendo E também Já adianto aí vocês Como que vai ser As próximas live streams Aqui do canal Então é isso Vamos sair aqui Ah Caso vocês estejam se perguntando Ah Felipe Mas Esse é meu boneco Aqui Não é no mapa Olha só Estou nível 40 Meus equipamentos Tudo preparadinho Para DLC Então é isso Muito obrigado Pelo apoio de vocês Vamos salvar aqui o jogo Voltar ao menu principal Eu tenho mania De fazer isso E Voltar ao modo Aqui Olha só Normal Super fácil Super prático Então é isso Muito obrigado Pelo apoio de vocês E um abraço Tchau